Toma picodó, toma picodó, toma, 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 toma Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba Pode copiar, pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba Ei, bandida, agora você tá presa, nas garras do águia pra pirar sua cabeça Bebe de montão, arreia muitos paudes, é o ninho do águia, se sinta à vontade Rui também? Deitou e rolou no Rai Lopes Se me botasse na direita do Remo, eu deitaria em cima dele Eu passaria de todas as maneiras em cima do Rai Lopes Lá ele, quando ela beija o seu namorado que me beija por tabela, eu beijo ele Lá ele, lá ele é você, lá dele É isso Obrigado gente, esse aí é o anive... Então, fogo no bat Porra! Fé doido porra! Então, fogo no bat Golda o pássaro do porra, te vou descurar! O pop é o bo-b-b-op! Então, fogo no bat Sao! New Generation Agora é New Generation Sao! 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 Vem convir, color Dá zoeira que é muito bom Fala aí seus filhos do Vinícius Leite Tudo bem, cheguei nessa porra para narrar mais uma peia no leão E logo no começo gol do papão Mas Helder Barbalho manda anular E aos 44 minutos Super Mario arranca e é derrubado O juiz expulsa jogador de leão Que sai falando Nós temos o melhor elenco do campeonato ok Falta para o papão Fernando Gabriel chuta e o goleiro defende E aos 5 minutos do segundo tempo A bola sobra para Vinícius Que mata no peito Chuta e faz Pega porra Gol do papão Sim ele mesmo o antigo novo batedor da minha prima Vinícius que deu leite para a Lioa Pirenta Que golaço Que pintura Que maravilha Essa minha prima vai pegar o dela hoje Ei já vai começar Mas se for de leite eu quero sim E essa foi mais uma narração maravilhosa do bicolor da zoeira Se inscreva em nosso canal E siga em nossas redes sociais Senão o filho nasce remista E para os filhos de uma profissional do paraíso Que disse que ia golear Toma isso aqui Chora mais Daqui não dá pra te ouvir Por isso eu digo que Chora mais Que daqui não dá pra te ouvir Eu digo que Chora mais Não dá pra te ouvir Não dá pra te ouvir NEc o Taco Você consegui Não dá pra te ouvir